Padre Fábio, tenho 30 anos, sou solteira, acompanho seu programa toda semana, pois o considero como um aprendizado espiritual. Assistindo na semana passada sobre casais de segunda união, gostaria de fazer uma pergunta. Se na igreja pode se casar apenas uma vez, com exceção dos casos em que é declarada nulidade do casamento, porque várias pessoas, principalmente de classe alta, como artistas, eles se casam inúmeras vezes, inclusive conseguem realizar o casamento na igreja mais de uma vez. Por que alguns padres realizam esse tipo de casamento? Parabéns pelo programa, um grande abraço, Cristiane de Ribeirão Preto. Minha filha, isso não é uma verdade. Nenhum padre pode realizar um casamento, presidir a celebração de um casamento. de pessoas que já tenham se casado. O que na verdade acontece, é que muitas vezes os casamentos que as pessoas chamam de casamento, aquilo não é um sacramento, aquilo é muito mais uma encenação dentro de um contexto de festa. Inclusive, muitos destes padres que estão celebrando esses casamentos, não são da igreja católica, são padres da igreja brasileira, é diferente, você precisa tomar muito cuidado. Outro dia, em Belo Horizonte, outro dia não, muitos anos atrás, quando eu morava lá ainda, uma pessoa do meu conhecimento me disse assim, ah, padre, vou mostrar as fotos do nosso casamento. E eu sabia que era uma família muito católica. E aí, quando eu fui ver o álbum de casamento, eu percebi que aquela cerimônia não tinha sido celebrada dentro de uma igreja. E aí, eu achei muito estranho, porque o cardeal de Belo Horizonte, o Dom Serafim, ele tinha uma regra, não sei se foi modificada hoje, mas tinha uma regra que nenhum casamento poderia ser feito, celebrado, fora de uma igreja. E aí, eu perguntei para ela, mas onde que foi a cerimônia deste casamento? Ah, foi numa casa de festas, num sítio tal. E eu fiquei incomodado com aquilo, e no outro dia, liguei para um padre amigo meu, que já estava há mais tempo na Arquidiocese de Belo Horizonte, e perguntei a ele uma informação. O Dom Serafim voltou a permitir esses casamentos fora da igreja? E ele disse, não, padre Fábio, ainda continua a regra que o casamento só pode ser celebrado dentro da igreja. Aí, imediatamente, eu liguei para aquele casal, que eu tinha visto o alto de casamento um dia antes, e falei, seria muito invasivo se eu pedisse para ver a documentação que foi emitida deste suposto casamento? Não usei este termo, mas pedi para ver a documentação. É claro. E aí levaram para mim, minha gente, uma documentação de uma paróquia, assinado por um padre, fulano de tal, e aí o que aconteceu? Eu entrei na internet, procurei por aquela paróquia, não existia. As paróquias que tinham o mesmo nome, definitivamente, não tinham aquele padre, nem tampouco aquela nomenclatura que estava ali impressa no documento. Aí eu entrei em contato com a mitra de Ocesana, pedi as informações sobre aquele padre, e aí a gente descobriu que aquele padre não existia. Sabe o que era, na verdade? Era um buffet que fornecia a festa, você pagava para se casar ali, e no pacote da festa já incluía o padre. Agora veja bem que absurdo. Isso é dolo, isso é engano. Porque a pessoa está achando que está casando na Igreja Católica. Está casando na Igreja Católica, mas não na Igreja Católica Apostólica Romana. Está casando na Igreja Católica Apostólica Brasileira, que não é reconhecida pela Igreja, e que em muitos casos, muita gente a considera uma seita. Porque não tem uma Igreja que se faz de tudo. Então veja bem, precisa tomar muito cuidado quando você olha para uma cerimônia e chama aquilo de casamento. A maioria dos artistas, eu já recebi muitos convites de artistas, que às vezes têm um carinho comigo, ah, eu gostaria que o padre Fábio viesse fazer a celebração do meu casamento. E aí quando a gente vai investigar um pouco a situação, a gente descobre que ele já foi casado três, quatro vezes, que já se casou na Igreja, que já se casou nessas celebrações que não são oficiais, que não são religiosas, e que são apenas folclóricas, poderíamos dizer. Não tem nenhum caráter religioso formal da Igreja Católica. Entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. A Igreja Católica não realiza esse tipo de cerimônia. E nós como padres precisamos tomar muito cuidado para a gente não cair nessas ciladas. Eu, gente, eu tenho tanto cuidado com isso, porque tem muitos amigos meus de Segunda União, que às vezes falam assim, Padre Fábio, nós vamos fazer uma bênção. O senhor poderia fazer essa bênção por nós? Eu não posso, por mais que eu queira bem aquele casal, eu não posso, como padre, simular um sacramento. Não é verdade? Casamento é casamento, Segunda União é Segunda União, ninguém está sendo desprezado, mas também nós não podemos fazer essas cerimônias parecerem um casamento, porque isso pode criar perturbação, sim. Então você que casou-se, que de repente não foi dentro de uma igreja, o documento que foi emitido, procure saber se aquela paróquia existe mesmo, se aquele padre é padre de verdade, porque hoje muitos casamentos, muitas cerimônias são celebradas sem que sejam realmente reconhecidas pela igreja, não estão ligadas definitivamente a nenhuma paróquia. E isso tudo porque a gente faz a festa e pensa que tudo aquilo que a gente está fazendo está sendo tocada por gente séria e nem sempre é assim. Então muito cuidado, você tem todo o direito de fazer o seu casamento do jeito que você bem entender, só que você tem que ter essa consciência. Não é um casamento religioso, porque não está sendo oficializado por igreja nenhuma, né? Diferente de um casamento que vai acontecer numa igreja evangélica, numa igreja séria, onde o pastor é um homem sério, onde não é uma firma de festas, né? Cuidado para você não se casar numa firma de festas, porque hoje casamento virou uma empresa que gera muito dinheiro, tem muita coisa acontecendo em torno dos casamentos, inclusive a cerimônia religiosa, que esses bifês dizem oferecer, e muitas vezes as pessoas incautas, sem terem a informação religiosa, sem terem mesmo essa formação religiosa, caem nessa história.